O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera a lei que institui o programa emergencial de retomada do setor de eventos. Entre as mudanças, a MP zera as alíquotas do PIS e da CONFIS sobre as receitas do setor aéreo. A alteração passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2026. O objetivo da medida é viabilizar a operacionalização da redução na alíquota e estipular as regras para o benefício.